E você, sabe a diferença entre autismo e TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade? É muito comum quando uma criança, nosso filho, paciente ou aluno, começa a apresentar algumas questões de desenvolvimento, alguns atrasos, a gente se questionar, será que isso é falta de atenção? Será que isso está no espectro autista? Então, vamos definir. O transtorno do espectro autista tem como base a dificuldade na comunicação social. Isso pode se apresentar através de dificuldades em troca com os pares, em entender as brincadeiras, minha vez, sua vez, em atrasos da fala, em dificuldade na linguagem receptiva. E tem também interesses restritos e estereotipados, que podem fazer essa criança ficar repetidamente em mesmos temas, fazendo as coisas que são estritamente do seu interesse. Interesses e comportamentos restritos e estereotipados. No transtorno de déficit de atenção com ou sem hiperatividade, a gente tem como base as dificuldades atencionais. A dificuldade em prestar e manter a atenção sustentada por um tempo suficiente em determinadas tarefas. A gente tem dificuldade em memória de trabalho, que envolve atentar e armazenar uma informação, juntar com memória de longo prazo para executar uma ação que seja importante para ela. A gente tem dificuldade na impulsividade, no controle de impulsos, em comportamentos que são muito rompantes. Tudo isso traz dificuldade nas funções executivas, que é na capacidade dessa criança em fazer planejamentos, se organizar para tomar decisões e praticar ações. Só que por que isso confunde muito? Porque normalmente o comum é esses diagnósticos estarem interligados, aparecerem juntos, associados. Muitos artigos falam em até 80% dos casos terem as duas questões juntas. Os autistas terem também TDAH associado, que pode vir só com esses sintomas de desatenção, memória de trabalho, impulsividade, funções executivas, ou pode vir também com o H associado, que é a hiperatividade, que é ainda uma agitação extrema. E por que isso pode acontecer? Porque existem muitos genes em comum entre esses transtornos. Além do que, um transtorno do neurodesenvolvimento é facilitador para outros transtornos do desenvolvimento. Então, por exemplo, é muito comum TDAH junto com autismo, é muito comum TDAH junto com dislexia, junto com outros transtornos de aprendizagem. E na prática, dificilmente a gente encontra algum desses transtornos isolado, sozinho. E isso que torna a coisa tão confusa. Então, uma discussão recente, muito importante, é que a gente tem que tratar também o TDAH em crianças autistas, porque isso vai ajudar a melhorar os sintomas, a facilitar que essa criança se aproprie e absorva melhor as terapias, e aprenda melhor na escola e em casa. Então, se você trata essas questões do TDAH, você vai ter uma melhora geral, uma melhora muito importante na qualidade de vida do autista. Importante também atentar, olha aí, que o tratamento para todos esses sintomas é terapia comportamental junto com tratamento farmacológico. Os artigos mostram que, associadas essas terapias, os resultados são muito melhores. E você já viu em outros vídeos, se você não viu, se inscreve no canal, aproveita e dá um joinha nesse vídeo. O tratamento comportamental é baseado na ciência ABBA e precisa ser feito com estratégias naturalistas. Vejo você no próximo vídeo, até lá, tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri